Neste ano de modo muito especial, vamos trabalhar o texto do profeta Ezequiel, o profeta da esperança. Olá, eu sou a Érica, professora da Escola de Teologia para Cristãos Leigos da Arquidiocese de Maringá. Estamos preparando com muito carinho a Semana Bíblica do ano de 2024. Neste ano de modo muito especial, vamos trabalhar o texto do profeta Ezequiel, o profeta da esperança. Com isso, nós conciliamos dois temas importantes dentro da igreja. Mês de setembro, como mês da Bíblia, em preparação também para o ano jubilar de 2025. Neste ano jubilar, o tema é peregrinos da esperança. Por isso, o profeta Ezequiel foi escolhido com muito carinho para nos inspirar também nesta preparação. O profeta Ezequiel é um profeta do exílio, enquanto o povo estava distante da sua terra, sofrendo com a destruição do templo e com a sensação de que tudo havia se perdido, Ezequiel se levanta como uma voz profética, trazendo a esperança ao povo exilado, anunciando que o Senhor novamente os conduziria para a terra prometida e que o Senhor, de modo algum, os havia abandonado. Por isso, Ezequiel é para nós um profeta que nos inspira a sermos também anunciadores da esperança. Sinta-se convidado a estar conosco nesta preparação para o ano jubilar e também, de modo especial, a refletir sobre o profeta Ezequiel. Um profeta que nos ensina a passar pelos momentos de dor e sofrimento, sempre com fé, com alegria e nosso olhar voltado para o Senhor. Um profeta que nos ensina a passar pelos momentos de dor e sofrimento, Obrigado.